Luiz, Confiança vem de uma derrota no Clássico contra a Baiana e agora eu tenho a oportunidade de voltar a ver se no campeonato jogando em casa contra o Estranciano. Qual a importância desse jogo para vocês? Sem dúvidas, acho que todos os jogos do campeonato são importantes. Infelizmente, a gente vem de uma derrota, fizemos um bom jogo. Mas o campeonato é muito dinâmico. A gente não pode ficar remoendo o que já passou. A gente tem que trabalhar bastante agora, como a gente tem feito essa semana, para conseguir voltar a vencer o mais rápido possível. Então, tenho certeza que o trabalho está sendo feito e a gente vai a sábado para o jogo para vencer a partida. O Estranciano é uma equipe tradicional aqui do estado. Já fez final de campeonato com confiança, acabou de voltar à segunda divisão. O professor já mostrou um pouco da equipe deles hoje pela manhã. O que é que você pode parar nessa partida da dificuldade de enfrentar o Estranciano, mesmo sendo um time que ainda não venceu? É, como eu falei, o campeonato é muito disputado. É um time que vai nos dar bastante dificuldade, a gente sabe disso. A gente sabe que a gente também está sendo estudado pelas equipes. Então, a gente sabe que vai ser um grande jogo também. Um jogo difícil, a gente já está preparado para isso. Tenho certeza que respeitando o adversário, mas a gente tem que ir para o campo para vencer. E, Luiz, desde o ano passado, você vem formando uma dupla de volantes com muito caminho. Jogaram a chute na SESI, agora começam a temporada na Romilha com os juntos. E aí, o que você falasse um pouco sobre a sua parceria e esse entrosamento com o Bruno? O Bruno é um excelente jogador, assim como todos os atletas que aqui estão. Tem mais volantes, tem o Lucas, tem o próprio Jonathan também que está voltando. Eu acho que quem ganha é o confiança, é o grupo, o grupo bastante fechado. Então, é importante o entrosamento, mas acredito que qualquer um que o professor optar, ele vai estar adaptado para dar o melhor para a confiança. Para finalizar, deixe um recado aí para o torcedor, para a MC Social Club, desse novo programa de sócio-torcedor. Então, vamos lá, torcedor. A gente conta com o apoio de vocês. A gente vai dar o nosso máximo em campo para que a gente também possa dar esse retorno, que é muito importante para todos nós. A Casa das Tintas chegou à Barra dos Coqueiros. Não precisa mais ir a Aracaju para comprar tintas. Fica ali na rótula em frente à farmácia Pague Menos. Casa das Tintas Barra. Quem pinta, pinta aqui. E aí E aí E aí E aí